E aí pessoal, beleza? Estou aqui após adquirir a Versys 1000 2020 modelo Grand Tourer o modelinho mais completo com alguns opcionais que eu citei no vídeo anterior não vou detalhar os opcionais, o que tem, vou falar mesmo a opinião de dono o que eu estou achando da moto após aproximadamente mil quilômetros rodado vou levar semana que vem, hoje estou gravando esse vídeo aqui no domingo aqui no posto Maristela, na rodovia Castelo Branco algumas opiniões e considerações que eu tive sobre a moto bom, tanto eu quanto a minha esposa garupa o banco dela é muito bom, é sensacional, muito mole dá para ver até para a densidade da espuma, muito confortável, de verdade tive em outras motos, o Banco do Pedrinho, a Versys 650 2018 também tive mas não se compara a qualidade de conforto um motor excelente, sensacional, mesmo sendo 4 cilindros, tem um torque muito bom em todas as faixas de rotação extremamente linear e os recursos que mais me chamaram a atenção foram as configurações que são possíveis pelo próprio painel não sei se aqui vai dar para pegar, ou posteriormente eu gravo um outro vídeo com as informações disponíveis que pode ser feito e bom, esse passeio saí de casa, rodei 211 km até agora, aproximadamente 2 horas de viagem a moto está com 860 km mais ou menos deixa eu achar aqui mais algumas informações aqui que tem dela consumo a média em torno de 3,5-14 depende da tocada, está um pouco mais forte, vai gastar um pouco mais mas um pouco mais devagar, gasta um pouco menos lembrando que essa média que aparece de quilometragem é desde o momento que ligou a moto na garagem de casa e da mesma forma a contagem também os modos de pilotagem acabei reajustando de uma maneira mais on-rider e acabou sendo mais interessante da forma que eu consegui selecionar para vocês verem aqui aparece a pré-carga dianteira, traseira, que é a compressão e o retorno, que é a tensão para poder ficar mais confortável e mais estável a moto, até pois de uma moto muito alta bom, não vou entender detalhes em relação ao sucesso do painel mas o que eu quero dizer em relação a moto, ela tem me atendido muito bem na estrada na cidade, ela por ser um pouco mais larga, acaba atrapalhando um pouco principalmente por conta do virão mais arco e passar no meu destaque dá para usar no corredor, dá, mas não é minha recomendação suspensão muito boa, muito confortável, pneu muito bom para quem gosta de fazer uma curvinha um pouco a mais, ele atende muito bem não esperava tanto desse pneuzinho, mas estou gostando bastante de verdade, a moto, assim, não tem muito ao que falar que eu não tenha me agradado tá, o farol ilumina muito, esse farol de alteracidade, ilumina demais tem um acionamento diferente, o farol alto, que você empurra o lampe já deu para vende, e esse coin lights, eu quando retirei a moto retirei de noite, clareia demais na curva você vai deitando, ele vai acendendo de uma forma absurda é, até o detalhe, o farol de ilumina está até com um plastiquinho ainda não retirei, mas também ilumina muito bem sim, em resumo, a moto é uma moto que para o uso rodoviário é excelente, é sensacional bom, não vou me alongar muito no vídeo, o upgrade que eu fiz na moto até o momento, tá alterei o sistema de escape, mantendo a ponteira original e acabei colocando e passei a fiação, não sei se dá para ver aqui o fiozinho que vai ligado, está preso aqui, ele é ligado na tomadinha USB dá a volta por baixo e vem para aqui embaixo do próprio suporte aqui do GPS onde fica meu celular carregando também, então o único upgrade que eu fiz na moto, fora o sistema de escape vou ligar aqui o motor, para vocês ouvirem um ronquinho como ficou não tem muito o que dizer da moto uma próxima coisa que eu iria fazer, que no meu ponto de vista não ficou muito legal é revestir aqui com um adesivo vinílico aquele mesmo que o pessoal envolve para carro de fibra de carbono acho que a única coisa que a Cavazá comeu bola a moto não tem nada prata e mesmo assim eles colocaram esse daqui prata na moto mas acho que é coisa estética mesmo bom, vou ligar aqui a moto para vocês ouvirem como ficou o motor e o escapamento estou usando o coletor da Fireton é uma ponteira original então ele está um 4 e 1 tem um silenciador, não está full mas mesmo assim está com o ronco bem gradável está com um ronco bem interessante agora sim oficialmente a moto com 1.064 km uma média de consumo de 13.4 km na estrada velocidade média está marcando 89 km mas estava um pouquinho mais rápido do que isso é que pega trânsito mesmo mas já o simbolo da revisão aqui já aceso agora já posso dar uma opinião de dono com mais propriedade vou mostrar ela aqui acabei de fazer uma lavagem pode ser nem lavagem tem uma limpeza seco com os produtos que eu tenho aqui em casa mas a moto está no mesmo estado que eu peguei na concessionária um detalhe o pessoal costuma falar que eu sou um pouco critiroso em relação a limpeza da relação está lubrificada e limpinha costuma até brincar dá até para colocar a língua na relação tão limpa que está os pneuzinhos por baixo esse protetor de para-lama segura bastante a água bastante mesmo os pneuzinhos tem se mostrado muito bons e algumas coisas que eu tenho que colocar a considerações da moto a bolha ajuda muito, muito mesmo mas algumas pessoas até reclamam do barulho que ela acaba fazendo um macete aqui para não fazer barulho na hora que soltar tanto um lado quanto o outro na hora de apertar na posição que fica melhor dá uma leve forçadinha deixa eu colocar na minha mão no vídeo dá uma leve forçadinha para ela ficar na posição que o vento força ela o vento força ela para cá então você força e ela não forçar ela para quebrar mas para ela ficar sem a folga porque esses trilhos aqui acabam depende da posição se você não deixar ele bem apertado já com o vento assim se você pega vento e buraco acaba fazendo um pouco mais de barulho mas complementando a moto tem me surpreendido positivamente muito boa elas são suspensão conforto motor inclusive consumo é isso aí pessoal vou ficando por aqui qualquer dúvida qualquer coisa só deixar nos comentários respondo ou no próprio comentário no próximo vídeo abraço até mais tchau tchau